Fala galera, Daniel Tevez aqui para mais um vídeo no Vidas Infinitas e hoje eu vou jogar pela primeira vez Bless Unleashed, é um jogo de MMORPG feito pela Nanko, publicado pela Nanko Bandai Então bora criar nosso personagem aqui e para não ficar chato o vídeo, a gente já volta Gostaria de agradecer a todos os membros do canal do Vidas Infinitas, todos os apoiadores Desde os membros 8-bits até os membros bits infinitos Muito obrigado mesmo de coração a todos vocês, vocês fazem as coisas se tornarem possíveis aqui no Vidas Infinitas Muito bem, já criamos o nosso personagem aqui, eu criei eu mesmo Então vamos começar a jornada Onde a lua enda Uma blada branca vai dividir o céu E Luminas vai voltar para sessar os árbitros de shadow mais uma vez Famine e decay vão seguir no seu tempo E a luta da guerra vai ser fechada Criais de desespero vão arredir o céu E heraldir o vencedor dos mortos An ancient seal will be broken And an army of chaos shall rise from the breach Only a bearer of the lantern May be able to hold darkness at the door The die has been cast And Luminas awoken Before the goddess of darkness can conquer all Go forth And find the fragments of the gods Muito bem, estamos aí O jogo até que é bem bonitão, hein Ó Bem bonito mesmo Bater com o escudo Ok Bater com o escudo, bater com a espada Ah, tem uns combos aqui, hein O jogo vai ser divertido, hein Vamos continuar aqui a jornada Bater com o escudo машini Bater com o escudo Se playground, não tenho tempo Com a... Tem um delay Um tanto quanto Absurdo nos movimentos Tati Vem que eu esquivo aqui Repararam aí que eu demorei um tempão Pra acertar o cara Não sei se foi quando eu encostei na tocha Mas Foi pra minha vida Qual que é Ah, esquiva é com um X Tá bem esquiva ali do lado Posso correr com um L3 Não sei se É esse combo aqui que termina com escudo É bom Os outros eu não sei não Olha esse delay É o tamanho do maluco É o olho do maluco Cara, esse delay do ataque aqui É bem ruim Aí Tomei um palco Nossa A gente não tá muito bom essa jogabilidade não, hein Complicado Acho que eu vou enfrentar esse cara É, eu vou Nossa, nem deu pra pensar em esquiva Nossa Oh, é isso aí, bem-vindo para fora. Oh, é isso aí. Oh, é isso aí. Não sei o que vale mais a pena, se é... Se atacar, se tentar se defender... Caramba, ele não corre, cara, quando está na... Olha gente, sei que eu estou trazendo aqui para vocês conhecerem e o que mais... Bem ruim aqui a jogabilidade, principalmente na parte desse delay que está tendo dos ataques. Eu bato no inimigo e demora um dia praticamente para o inimigo sofrer o ataque. Isso atrapalha bastante a dinâmica do jogo. Complicado. Bom, agora que terminou o tutorial, antes da gente terminar o vídeo, vamos dar uma olhada aqui no que tem aqui para a gente dar uma olhada. Tem o tal do Blast Pass. Vai ser muito chato esse tutorial que eu não saio da tela. Quest Log, né, para a gente acompanhar as missões que a gente está fazendo. A campanha, né, para a gente saber o quanto que já rodou. Tá bom, cara, vai, mostra lá. A gente tem aqui o Match Make, tem as Skills, vamos dar uma olhada como é que funciona a parte de Skills. É, não é das mais criativas? Visualmente, claro, a gente precisa dar uma olhada para ver como é que funciona a evolução do jogo. Bom, essa encheção de saco de tutorial aqui, enche muita paciência, gente. Pelo amor de Deus. Você estiver desenvolvendo um jogo aí, mano, não fica atacando esse monte de tutorial. É insuportável, velho. Tudo que você entra, você quer mostrar a porcaria de um tutorial. Que insuportável, mano. Aí, tá vendo? Bom, estamos na Telarion Island. Aqui, o nosso camaradinho aqui. Bom, basicamente aí, um MMORPG padrão. Só que, infelizmente, né, nesse momento que eu tô jogando aqui, já faz mais de uma semana que o jogo lançou. E, como vocês puderam ver nas primeiras batalhas aí, infelizmente o jogo tá com, não diria nem delay, é um lag mesmo no servidor pra gente que tá jogando, pelo menos aqui do Brasil. É, o jogo tem um sério problema de delay de render, loads muito grandes. Eu cortei, claro, né, pra vocês poderem acompanhar na gameplay, mas tem muito load nesse jogo. Então, não sei se eu indico pra vocês jogarem. Bom, mas se você gostou do vídeo, clica aí no gostei, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no Vidas Infinidas. Tem vídeos todas as segundas e quartas-feiras, sempre às oito da noite. E também tem lives às sextas e sábados, também mais ou menos às oito, nove horas da noite. Nos vemos no próximo vídeo e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho